O que que aconteceu nesses oito minutos que fizeram o treinador mudar de ideia, né? Não aconteceu nada. Talvez isso, né? Olha, não aconteceu nada. Então vamos mudar. Vamos mudar. Aí o Ramon. Deve ter sido isso mesmo. Aí o Tiaguinho. Recebe a bola, faz o lançamento na direção da área, chegou ali o Mimica pra fazer o corte. Então o domínio, o Janeudo. Já deixou a bola ali mais atrás. Com o Sapé. Aí Michel. Trabalha com o Ramon. E a confirmação da alteração, saiu o Tarcísio número 11 pra entrada do Valdir número 27, que fez ótima temporada pelo Flamengo ano passado. Cruzamento na área. Tem a chance o Fluminense. A cabeçada do Mazinho chegou antes dele pra fazer o corte. O Tibiri ia afastar o perigo dali. E a confirmação também da entrada do Edson no lugar do Tarcísio com a camisa número 11. Tiaguinho vai tentar o arremesso na área, hein? Mais uma vez essa arma do Fluminense. Que aliás, deu gol no jogo contra o Santos. Aí o Tiaguinho. Vem bola na área. Saiu o Marcelo. Atento no lance. Sobrou com o Sapé. Bateu de primeira. Afasta a defesa do time do Autos. O lance é perigoso. Tiaguinho, cruzamento na área. Tem a chance o Fluminense. É de cabeça. A bola passa por cima do gol. Que descida, que ataque, que pressão do Tricolor. Veja como subiu de cabeça ali. Me parece que o Mário Sérgio... A bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta. O Fluminense tenta o empate, Didmo. Foi ele mesmo. Mário Sérgio. Então a bola na área é com ele, né? Agora tem que chegar a bola na área. O Manuel também. O Manuel está precisando receber bola no ataque. Não recebe. E o jogador evitou a saída de bola, rapaz. E deixou a bola... O jogador do Autos evitou a saída de bola pela linha de fundo, mas deixou a bola nos pés do Tiaguinho. Ele evitou o escanteio e fez o pior. A intenção foi boa. Foi ótimo. Mas deixou a bola com o Tiaguinho. Os pés do jogador que só fez chegar e cruzar a bola de primeira para a cabeçada perigosíssima do Mário Sérgio. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Campeonato Piauiense. Oferecimento Paraíba. Ofertas exclusivas no site. Acesse armazenparaiba.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. Acesse armazenpara. Acesse armazenpara. Acesse armazenpara.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular.